Ele tava no quarto, eu não tinha como ir embora do quarto, na madrugada, tá bom, tô dormindo. E aí eu peguei, fiquei bem quietinho com o violão, e aí quando ela acordou eu cantei isso pra ela. Bom jeito de fazer as partes, viu? Aprenda pra tocar o jogo. E aí tem, enfim, depois eu conto outras histórias engraçadas, assim, que tem a ver com o casal, porque esse show eu tô fazendo também especialmente pros namorados. Mas você sabe que uma vez, eu não tô transformando meu show em stand-up comedy não, mas... Mas assim, é uma história que vale a pena contar, porque eu tava no Rio de Janeiro, e tava atrasado pra ir pra uma reunião na Som Livre, e eu não sabia direito ali, porque no Rio, como eu sou de São Paulo, eu fico meio perdidão, em São Paulo, no Rio eu fico mais. Mas aí tava ali em Botafogo, e aí eu parei num shopping pra comer, aí eu tava ali pertinho, e eu falei, ah, vou a pé mesmo, deve ser por aqui, e eu pergunto pra alguém onde é. E aí eu passei, assim, por um sujeito, e falei assim, vem cá, meu irmão, onde que é essa rua aqui, você sabe onde é ali? Ah, essa rua é o seguinte, você entra ali à esquerda, olha, e depois, à direita, aí você entra lá, falei, tá bom, obrigado, então, à esquerda, à direita, é isso aí, é isso aí. Aí, beleza, aí, prestei o passo, porque ele tava atrasado, aí eu ouvi o cara prestando o passo também, né? Eu falei, cara, não, vem. Aí, o cara prestando o passo assim, e emparelhou comigo, e ficou meio que me olhando assim, caramba. Eu olhei assim pra ele, dos dois, emparelhou assim. Aí, cena insólita, aí eu olhei pra ele assim, falei, e aí, parceiro? Pô, tu é aquele Jaipzinho lá, né? É assim, Jaipzinho lá. Aí ele apressou o passo mesmo e foi. Não é muito difícil me ultrapassar, não. Mas aí ele ultrapassou assim e ele já estava de costas para mim e falou assim Pô, deu sorte com a patroa, hein? Que sorte que é, rapaz? É muito esforço. Pra jantar e tudo. Fiz música e tudo. Reage a sua. Uma paciência. Mais uma. Agora é o seguinte, eu vou fazer a próxima canção. É uma canção que eu fiz recentemente, não tem tanto tempo assim. Provavelmente não tem nem um ano, foi assim meio do ano passado. E essa canção, são poucas as canções que eu faço que tem muito a ver comigo. Porque as minhas canções tem muito a ver com coisas que eu observo de outras pessoas. Tirando uma ou outra que eu acabo me incluindo mesmo. E nessa próxima, eu acabei me incluindo bastante assim. Claro que nem tudo tem a ver comigo ou com o meu cotidiano. Mas é uma, podia chamar de uma canção meio autobiográfica. E tem muito a ver com essa coisa romântica dos casais e tal. É assim. Vamos fazer todo mundo junto, né? A gente não ensaiou, mas vamos fazer todo mundo junto. Esco. O que é isso? Você acorda mais cedo E eu enrolo na cama Você se apronta em segundos E eu demoro a sair do pijama Você malha antes do trabalho E eu ainda você Você na correria se despede E eu te atraso em meu beijo Você se alimenta direito E eu só como besteira Você ri de meu jeito E eu te adoro dessa maneira Você se esquece do filme de ouro E eu não perco a memória Você enxerga o lado bom da derrota E eu o ruim da vitória Pois eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor Não, não, não Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Você sem mim Não saberia tanto do amor Não saberia tanto do amor Não, 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 não Você largou o cigarro De tanto que eu insistia Teu visto agora é um Instagram O meu é ter você E o tempo quase não passa assim E eu abraço o meu paraíso E desse jeito a gente segue em frente Entre desejos e favos Entre defeitos feitos um pro outro E um amor de porta-retral Pois eu sem você Pois eu sem você Não saberia dizer quem sou Não, não, não Você sem mim Não saberia tanto do amor Não, 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 não Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor Não, não, não Quero ver, vai Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor É fácil, quero ver, vai Eu sem você Não saberia nem dizer quem sou Você sem mim Você sem mim Não saberia tanto do amor Não, 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 não Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor Não, 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 não Não, não, não Eu sem você Não saberia dizer quem sou Você sem mim Não saberia tanto do amor Não, 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 não Não, 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 não Eu sem você Não, 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 não Eu sem ai Eu sem você chamada Desejos e Fatos. Eu ainda não gravei, mas provavelmente eu grave para o ano que vem. Ou, sei lá, se alguém aparecer antes para gravar. E eu mudei ali...